No lugar das guloseimas, balas e biscoitos recheados, muitas frutas e bolos caseiros feitos pela Daniele. Uma forma de economizar em casa e ainda deixar a alimentação dos três filhos mais saudável. Graças a Deus as minhas crianças nunca teve dificuldade de comer frutas, verduras e legumes. E eu prefiro também estar fazendo o bolo, as roscas, a torta, essas coisas, eu prefiro estar fazendo em casa, eu mesma fazer para eles. Ela e o marido também mudaram outros hábitos para esticar o orçamento do mês. Um corte importante foi no lazer. As saídas para jantar fora deixaram de acontecer uma vez por semana e agora só uma vez por mês. As compras no supermercado também mudaram. Uma compra que a gente fazia antes de 30 dias, fazemos uma compra, diminuímos para fazer uma compra de 15 dias. Alguns produtos a gente priorizava sempre uma marca maior, né, que a gente gostava de uma marca, mudamos sim para um outro tipo de marca, uma marca inferior, né. Às vezes a mudança de centavos de um valor de uma marca no final da compra já dá uma diferencinha boa já. Humberto vende amendoim no semáforo e com o trabalho consegue pagar a energia, água, prestações da moto e ainda sobra para ajudar nas compras da feira. Ele mora em Aparecida com a mulher e o casal precisou de muito jogo de cintura para pagar as despesas domésticas. A mudança do Humberto e da mulher dele para esta casa onde eles moram hoje em Aparecida de Goiânia foi literalmente a grande mudança na vida do casal para tentar melhorar o orçamento. Humberto, a sua casa própria fica lá em Guapó. Morava lá e trabalhava em Aparecida. Como é que estava a questão do combustível? Eu não estava dando conta, né, porque o combustível estava gastando demais com o combustível, porque a minha esposa trabalha no Jardim América, né. Aí de Guapó lá é 42 quilômetros. Aí fica muito difícil. Foi uma mudança necessária e está dando certo? Está funcionando? Está dando certo, porque eu já economizo já 150 reais, né. De acordo com a última pesquisa nacional feita pelo DIESE, a cesta básica de alimentos ficou mais cara em 15 das 17 capitais brasileiras analisadas. Se compararmos julho do ano passado com julho deste ano, o preço dos alimentos básicos em todas as capitais que fazem parte do levantamento subiu. Com base no valor da cesta básica mais cara, que foi a de Porto Alegre, 652 reais, o DIESE estima que o salário mínimo necessário para pagar todas as despesas domésticas deveria ser equivalente a mais de 5.500 reais, valor que corresponde a 5 vezes o salário mínimo, que hoje é de 1.100 reais. O cálculo é feito levando em consideração uma família de 4 pessoas com 2 adultos e 2 crianças. O real vai perdendo seu poder de compra diante do mundo. Isso faz com que a gente tenha que desembolsar mais moeda para comprar combustível. Logo, eleva os preços. E quando tem uma elevação do preço do combustível, isso é repassado para todas as pessoas que dependem disso. Então, a van escolar, o frete do supermercado, tudo isso fica mais caro. O educador financeiro aponta ainda a crise hídrica, que deixou a energia elétrica mais cara, e a alta dos combustíveis como grandes vilões da inflação. Ele dá dicas como a substituição de produtos, revisão de contratos de TV por assinatura, internet e até celular para economizar. Às vezes tem muita coisa ali que pode ter uma promoção, pode ter alguma forma de abaixar esses valores, contratos de aluguel também dependendo.